Muito bom dia a todos, obrigado pela presença. Bom, chegamos aí ao trabalho de conclusão de curso sobre a orientação da professora doutora Érica Perú de Almeida. Eu apresento para vocês a avaliação do crescimento dos enxames de ápice melífera em diferentes pastos apícolas. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Em 1839, foi dada a introdução da primeira espécie de abelha com ferrão no Brasil, a ápice melífera europeia, foi na cidade de Rio de Janeiro. Já em 1870 e 1900, ocorreu a introdução no sul do país às abelhas italianas, a ápice melífera lingústica, e as abelhas austricas, a ápice melífera carnicas. Essas abelhas, elas eram abelhas mansas, poderiam ser criadas no fundo do quintal de casa, porém, não houve uma boa adaptação na região neotropical. Elas apresentavam baixa produtividade e eram mais suscetíveis às doenças. Com isso, eles objetivaram iniciar um processo de melhoramento genético que ocorreu em 1956, trazendo algumas rainhas de abelhas da subespécie africana, diretamente da África, às ápice melífera escutelata. Abelhas extremamente agressivas, porém, ótimas produtoras e resistentes a doenças. Essas rainhas foram introduzidas em colônias da ápice europeia, na cidade de Rio Claro, em São Paulo. Já no ano seguinte, em 1957, 26 enxames que tinham essas rainhas, enxamearam para a natureza, descontrolou, e por isso que hoje nós temos o híbrido africanizada. Às vezes falam abelha europeia, mas hoje nós temos o híbrido africanizada, que tem características do comportamento parental africano, que foi o cruzamento da abelha europeia com a abelha africana. São abelhas, nossas abelhas hoje, são ótimas produtoras, resistentes a doenças, porém, muito agressivas. A apicultura se caracteriza como a exploração racional de abelhas do gênero ápice melífera, e isso possibilita que a atividade tenha a obtenção de bons resultados, sejam eles ecológicos, que mantém a preservação da flora nativa nas regiões de atuação, e econômicos e sociais, que geram ocupação e fonte de renda no campo. A diversidade de produtos que a apicultura pode oferecer é muito grande. Dentre elas, produção de mel, própolis, cera. É muito utilizado na medicina a apitopsina, que é o veneno das abelhas, e a geleia real. A preservação do meio ambiente através da polinização, nas lavouras e no campo, que aumenta subsequentemente a produção de frutos e sementes. A produção de pólen e a produção de rainhas geneticamente melhoradas, visando alta produtividade, rainhas para serem comercializadas. As abelhas têm grande importância em realizar a fertilização das flores, através da polinização que elas realizam, cruzada entre espécies. Isso constitui uma importante adaptação evolutiva das plantas, aumenta a vigor das espécies, a produção de frutos, sementes, porque as abelhas, esses insetos maravilhosos, são responsáveis por fecundar 73% da nossa flora. A apicultura vem crescendo cada vez mais no Brasil. Isso é pelas condições favoráveis em que muitos estados têm, em questão de abundância de florada, clima, até porque muitos estão entrando na área da apicultura pela atividade de não necessitar de cuidados diários. Você pode conciliar com outra fonte de renda. Porém, como qualquer outro tipo de trabalho, se quer ter produtividade e reconhecimento, tem que ter profissionalização. O mel brasileiro é reconhecido mundialmente pela coloração, sabor característica, a qualidade elevada que o produto tem. Em 2009, o Brasil foi o quarto maior exportador de mel no mundo. Em 2012, ocupou a décima posição. Já em 2015, ocupou a oitava posição no ranking mundial de produção e exportação de mel. Porém, o consumo de mel ainda é muito dependente das exportações. Olha só, gente, consumo per capita de mel no Brasil se situa um dos menores do mundo. Em 2017, o consumo de mel no Brasil foi de apenas 7 gramas pessoal ao ano. É muito baixo. Por quê? O brasileiro tem o hábito de consumir o mel quando está doente, quando está gripado. Já nos países lá fora, como a Alemanha, por exemplo, mil gramas pessoa ao ano. É superior a isso, porque lá o mel está todos os dias na mesa. No café da manhã, a apicultura se caracteriza como dois tipos de produtividade. Uma mantém o apiário fixo, que tem como principal fator determinante a produção de mel e de outros recursos, com a florada dominante daquele local. Ou seja, se tem 3, 4 meses de florada no apiário fixo, ela vai produzir 3, 4 meses no ano. E essa produtividade no apiário fixo pode gerar em torno de 18 a 22 quilos de mel por caixa. O que essa produção pode duplicar ou até mesmo triplicar quando se utiliza a apicultura migatória. Porque consiste no transporte das caixas para outro local onde tem florada. Nisso, as comérias podem produzir durante o ano todo. Acabou florada no apiário fixo, transporta para onde tem florada. E são transportadas então para locais onde as condições ambientais favorecem para que tenha a obtenção de maiores quantidades de produtos apícolas, seja o mel, pólen, próprios, etc. Dentro das culturas que provém de produção de néctar para as abelhas, não só do campo, temos também o plantio da crotalária, que é de interesse à apícola. As mais utilizadas e plantadas nas regiões, a nossa região é a crotalária juncia, a crotalária ecoleuca e a crotalária expectável. Elas não só favorecem o solo como adubação orgânica, mas também a apicultura. Porque a flor proveniente dessa cultura atrai abelhas de vários gêneros, principalmente a abelha em estudo. E quando a florada do campo ou até mesmo o plantio de crotalária inicia seu processo de floração, as abelhas logo em seguida já começam o processo de coleta de recursos. Com elas coletando recursos e chegando na colmeia conecta pólen, ocorre o estímulo da rainha em realizar postura com mais intensidade, botar mais ovos e com isso os enxames crescem, ficam mais fortes e aptos à produção de mel. A crotalária é realizada em seu plantio no período de entre safra, que é uma alternativa para diversificar a sucessão de soja e milho. Porém, nesse período de entre safra, também geralmente é um período de escassez de florada nativa no cerrado, no qual as abelhas não produzem mel. E como é o período que muitos agricultores realizam o plantio dessa cultura, apicultores aproveitam para colocar suas coméias nas proximidades para favorecer o crescimento dos enxames e a consequente produção de mel. Uma forma de a gente conhecer a flor que as abelhas visitam e assim determinar o potencial apícola de uma determinada área através da melisopanologia, que é um método de referência para a determinação da origem botânica e geográfica do mel, porque baseia-se na presença dos grãos de pólen que as abelhas visitam na busca de recursos para a sua colmeia. Então, considerando esses fatores e o potencial apícola da crotalária, o objetivo é com esse trabalho comparar o crescimento dos enxames em pastos de crotalária. Foram duas que foram plantadas aqui na área da Universidade, crotalária junça e crotalária coleuca. E comparando-se com a florada silvestre do cerrado e a preferência que as abelhas tiveram nos diferentes pastos apícola. O apiário principal aqui da Universidade, que cedeu as coméias para a realização do experimento, é o apiário da Universidade Federal de Goiás. O apiário é circundado por vegetação nativa, com pelo menos mil hectares. O apiário do curso de isotecnia, apiário de pesquisa e extensão. As temperaturas médias ao longo do ano variam de 35 graus. Foram utilizadas 10 caixas padrão Langstott de madeira. Contendo a seguinte numeração por caixa. 4, 7, 9, 10, caixa 13, 15, 16, 17, 19 e caixa 23. Foram produzidas rainhas de 10, foram produzidas rainhas de 3 enxames para manter uma linhagem de pranentesco. Explicando melhor para vocês, quando se retira a rainha de uma colmeia, as abelhas logo em seguida pegam uma larva, alimentam somente com geléia real e aí vai se transformar em rainha, que é a chamada realeira, onde vai se dar o nascimento de uma rainha. Então dessas 10 caixas a gente orfanou todas elas e deixou 3 que produziram o maior número de realeiras para distribuir para as demais. Então a caixa 7, 10 e 15 receberam realeira da caixa 4. As caixas 9, 17 e 19 receberam realeira da caixa 13. Foram as duas que produziram o maior número de realeiras para ser dividida para as demais. E a caixa 23, que produziu o menor número de realeiras, a gente transferiu para a caixa 16. Após 9 dias dessa revisão e transferência de realeiras, no dia 29 de maio deste ano, foram realizadas as primeiras fotografias dos quadros de todos os enxames com uma câmera digital, delimitando o mês zero. Foram realizadas 3 fotografias, uma delimitando o mês zero e as outras duas que eu já vou falar mais adiante. Das 10 colmeias que foram utilizadas no experimento, 5 delas permaneceram aqui na área da universidade, para que as abelhas tivessem acesso ao plantio da crotalária. Esse plantio estava aproximadamente 1.117,3 metros de distância do apiário aqui da universidade. E tinha apenas um total de plantio de 3,6 hectares. Outras 5 caixas foram levadas para outro apiário, onde que reside as minhas caixas, com aproximadamente 42 quilômetros de distância. Lá, as abelhas tiveram acesso com exclusividade ao cerrado no período de entre safra. E com isso, comparou-se o crescimento dos enxames por um período de dois meses, iniciando-se no dia 29 de maio e finalizando no dia 1º de agosto, delimitando os meses de junho e julho como meses experimentais. O mapeamento das colônias seguindo... O mapeamento das colônias através das fotografias seguiu o método adaptado para o Wall Street e colaboradores. Cada colmeia possui 10 quadros de madeira, contém dimensões de 42,5 centímetros de largura, por 20 de altura. Cada caixa, então, contendo esses 10 quadros, onde serão produzidos esses 10 favos, para a realização do mapeamento, utilizou-se uma placa de acrílico transparente, contendo linhas quadriculadas em 2x2 em ambos os lados. Então, foi colocada a placa de um lado do quadro, retirou a fotografia do outro lado, retirou a fotografia, ou seja, 10 quadros por caixa, 20 fotografias por caixa. Para serem contabilizadas as áreas ocupadas por mel, pólen, então, vamos lá, mel, pólen, cria fechada, cria aberta estimada, nos quais foram contados e transformados em porcentagem. Então, aqui um exemplo, olha só, a placa quadriculada, a área de cria fechada, cria aberta estimada, cria aberta estimada é quando se tem o ovo e larva em desenvolvimento, mel na parte superior e pólen. No período do segundo registro fotográfico, foram coletadas 5 abelhas de cada caixa. Assim que as abelhas chegavam nas caixas com a corbícula preenchida com pólen, elas foram coletadas e foram armazenadas em potes plásticos e refrigeradas para a realização da análise polínica. Após isso, essas abelhas foram levadas para o laboratório de mofofisiologia. Com o auxílio de uma pinça, foi retirado pólen da corbícula delas, foi adicionado em pendorfes, com a enumeração das colmeias e com os edias que foram coletadas para a realização da análise polínica no qual, para a montagem das lâminas com os grãos de pólen, seguiu o protocolo 009 de acetólise de grãos de pólen, adaptado por Erdmann e modificado por mel em colaboradores. Essa análise polínica consiste no tratamento químico do grão de pólen, eliminando a etina e o citoplasma e as substâncias aderentes aos grãos, através da adição do ácido acético e do ácido sulfúrico, fossilizando, então, artificialmente para ficar a exina mais transparente e própria para a realização dos estudos. Após isso, as lâminas que foram montadas foram levadas para o microscópio e fotografadas no microscópio binocular com câmera acopada óptica em aumento de 100 e 400 vezes para a formação do banco de imagens submetidas às análises qualitativas, que foi a identificação dos tipos de pólen que ocorria naquele determinado local da lâmina que estava sendo visualizado, e a análise quantitativa, que foi a contagem de quantos grãos de pólen era visível. Lembrando que foi observado o centro e os quatro cantos de cada lâmina, ou seja, cinco fotos por lâmina por caixa. Para posterior, classificação de acordo com o Lover e colaboradores, que é pólen dominante, aquele pólen que prevaleceu acima de 45% de um pólen só, pólen acessório, que é de 15% a 45%, o pólen isolado importante de 3% a 15%, e o pólen isolado ocasional abaixo de 3%, menor de 3%. Foram também coletadas amostras de mel no final do período experimental, no último dia do período experimental, no qual foi se retirado um pedaço de cada favo contendo mel, e posterior a isso, esse mel foi guardado em recipientes plásticos, com tampa, armazenado em temperatura ambiente para ser levadas para o laboratório de mofo fisiologia, no qual seguiu o método padronizado por Lover e colaboradores, onde foi dissolvido em cada 20 ml de água destilada 10 gramas de mel, e posteriormente foi distribuído em dois tubos de centrífuga com capacidade de 15 ml cada, centrifugando-se por 15 minutos a uma velocidade de 4.000 rpm. O sobrenadante em seguida foi desprezado, acrescentou-se 4 ml de glicerina, 50%, deixou descansar por 30 minutos, e se centrifugou novamente por 5 minutos, descartando o sobrenadante. Após isso, os tubos foram deixados embocados sob um papel absorvente para melhor a adenagem do sedimento. Com o auxílio de um pincel, foi retirado o material base pólen de estudo, colocado sob uma lâmina microscópica, sobre essa lâmina com material foi colocada uma laminula, e nas laterais foram vedadas com esmalte base, para serem levadas, com o microscópio e serem fotografadas, para comparação do tipo de pólen de ambos os tratamentos. Para análise estatística, os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas do pacote BR-Office, o experimento foi realizado em delhamento inteiramente causalizado, onde foi avaliada as variáveis mel, pólen, cria aberta e cria fechada. Para análise estatística, foi utilizado o procedimento GLM do software SAS, onde foram avaliadas as variáveis separadamente, sendo as demais, como variáveis modelo. Vamos lá, resultados e excursão. A gente sabe que o bioma cerrado, ele é muito rico em espécies florísticas, de diversas quantidades e quantidades, no qual são visitadas por abelhas de diversos erogêneros. Para ser conclusiva a identificação de todos os tipos de pólen nas diferentes áreas, ao longo do ano, deve-se fazer um levantamento preciso, identificando todas as flores que são visitadas pelas abelhas. E o catálogo polínicos da região onde ocorreu o experimento ainda está em fase de elaboração, então os tipos polínicos não foram identificados e foram tratados como números. Para o mês de junho, foi encontrado quatro tipos polínicos para a área de cerrado, tendo destaque ao pólen da alternântera, da família Marantace. Esse pólen foi o dominante para o mês de junho. ele prefez um total de 85%. Foi encontrado também como pólen isolado importante com cerca de 6,8% o pólen 2 não identificado e 7,4% o pólen 3. Já como isolado ocasional, observou-se o pólen 4, representando apenas 0,8% do total de pólen. Então, para o mês de junho, tivemos a dominância do pólen da alternântera. Esse gênero alternante compreende cerca de 170 gêneros e 2.000 espécies, ocorrendo no Brasil 20 gêneros e 100 espécies. No cerrado, ocorrem cerca de 16 gêneros. Segundo Machioreto e colaboradores, entre 94 espécies encontradas no bioma cerrado, 31 pertence ao gênero Gulfrena e 19 ao gênero Pifáfia, dois gêneros que contêm espécies que ocorrem no nosso cerrado. Já em julho, olha só que interessante, foram encontrados três tipos polínicos. Porém, o pólen que prevalecia como dominante no mês de junho foi substituído pelo pólen da voquísia, da família voquísia, representou 89%. E foi encontrado como pólen isolado importante com cerca de 8%, ou pala montana da família Proteace. O pólen 2, que continha no mês anterior, prevaleceu no mês de julho, só que foi classificado como isolado ocasional com um valor mais baixo de 3% do total de pólen. Essa família voquísia abrange oito gêneros com mais de 200 espécies, espécies como aquália, conhecidas popularmente como pau-terra, voquísia, conhecidas como pau-de-tucano e cambará. Já na família Proteace, segundo o carvalho, abrange várias espécies no cerrado goiano, incluindo a roupala montana, que possui nome popular como carne de vaca. Agora, para o tratamento crotalária, foram encontrados também quatro tipos polínicos. Mas olha só a diferença. Para o mês de junho, encontrou, para o mês de junho, o destaque do pólen foi da crotalária. Ele representou 84,8%. Foi encontrado como pólen isolado importante, com cerca de 7,7% do pólen 5 e 5,5% do pólen 6. Já como isolado ocasional, tivemos aí o pólen 7, que representou 2% do total de pólen. Ou seja, nesse período do mês de junho, para as caixas que ficaram aqui na área experimental da universidade, as abelhas tiveram aí a preferência pelo plantio da crotalária, pois o seu plantio estava com floração ativa. A floração da crotalária ocorre aos 120 dias de plantio, até 150 dias, dominando aí 30 dias de floração. E no mesmo período para a área do cerrado, as abelhas tiveram preferência pela floração da alternântria. No mês de julho, foram encontrados os mesmos tipos polínicos, com exceção do pólen da crotalária, porque a floração dela já tinha acabado. Então, o pólen dominante que prevaleceu para a área da crotalária também foi o das espécies da voquísia, representou aí cerca de 87,5%. Como isolado importante, com cerca de 5,9% o pólen 5, 4,6% o pólen 6, e isolado ocasional tivemos aí o pólen 7, que representou 1,9%. Então, no período de julho, como já tinha acabado a entrada do pólen da crotalária, a floração da crotalária, a florada dominante foi da voquísia, que dominou aí com 87,5%. O pólen da voquísia. Os outros tipos de pólen não foram identificados, porém, o pólen dominante no mês de julho foi o mesmo encontrado para a área de cerrado, como mencionei, aos demais tipos polínicos. Apesar de eles terem prevalecido nas duas diferentes áreas, eles tiveram um valor menor no mês de julho, com relação ao mês de julho. É comum, agora para pólen que foi coletado no mel, é comum em amostras de mel a observação dos grãos de pólen sem o uso do tratamento químico pelo meio do método de Maurício e Louver. Para a área de cerrado, no mel, foi encontrado três tipos polínicos e observou forte dominância também da família voquísia, fazendo aí um total de 99,1%. Já observou também o tipo roupala montana da família proteace, com valor mais baixo se comparado com o pólen que foi coletado na corbícola das abelhas, com um total de apenas 0,7%, que foi classificado como isolado ocasional. E com um valor bem baixo de 0,1% foi encontrado o tipo do pólen 3. O pólen voquísia, ele prevaleceu nos meses de julho para as duas diferentes áreas do pólen que foi coletado na corbícola das abelhas e prevaleceu também no pólen que foi encontrado no mel para a área de cerrado. Bardi afirma que o mel é classificado como unifloral e monofloral quando procede principalmente de no mínimo 45% total de pólen das flores de uma mesma espécie. Já a classificação multifloral ou polifloral é quando em sua composição é encontrada a néctar de várias origens florais sem que nenhuma delas possa ser considerada predominante. Como o pólen que foi encontrado nas duas diferentes áreas para o mês de julho encontrado no mel prevaleceu dominância acima de 45% da família voquise esse mel foi classificado como unifloral e monofloral. Para a área do tratamento já da crotalária que ficou aqui na universidade os principais tipos polínicos encontrados nas amostras de mel foram também voquise representou aí dominância de cerca de 94,94%. Os outros tipos polínicos não foram identificados então voquise representou aí 94% os outros tipos não foram identificados sendo eles classificados como isolado e ocasional o pólen 5 o pólen com 2,3% o pólen 6 o pólen com 0,7% o pólen 7 com 0,8% e o pólen 8 com 2,3% as abelhas quando elas fazem a coleta do néctar nas flores elas acabam se contaminando com o pólen e quando elas vão transferir esse néctar para outras abelhas para ser transferido para os alvéolos dos favos é que acaba transferindo esses grãos de pólen então é por isso que é comum encontrar grãos de pólen em amostras de mel no qual facilita para a identificação de qual espécie de flor que as abelhas visitaram bom desenvolvimento então das colmeias em diferentes passos apícola houve diferença significativa no mês de julho para as variáveis mel e cria aberta sendo as demais outras variáveis ambas foram representadas em porcentagem nos dois tratamentos cerrado e crotalária para o mês de junho mel no tratamento no tratamento cerrado teve um aumento de 77% e para a parada de crotalária teve um aumento de 21% já para o mês de julho onde ocorreu a diferença significativa para o tratamento cerrado houve um aumento de 28% já para a área de crotalária teve uma diminuição de 45% no mês de julho isso porque já tinha se dado o fim da florada da crotalária já que o plantio da mesma como fonte de recursos estava próximo ao apiário e por mais que tinha a floração de outras espécies advindas do campo não foram suficientes para aumentar essa variável o desvio padrão de ambas os tratamentos foi bastante elevado isso porque por mais que a gente tentou padronizar as rainhas mantendo a linhagem que foi transferida de três caixas para demais quando essas rainhas vão sair para ser fecundadas elas foram fecundadas com os vangões de diversas colmeias na natureza isso elas podem ter sido fecundadas com os vangões de baixa genética colmeias que não tem uma produtividade muito boa até porque colônias em que suas rainhas se acasalam com o maior número de vangões parecem ser superiores a colônias consideradas como geneticamente uniformes então por isso que se deu esse desvio padrão elevado o polen não teve diferença significativa entre os tratamentos porém houve um aumento para o mês de junho de 108% do tratamento cerrado e para o tratamento protalária teve aí 68% e para o mês de julho teve um aumento de 78% para o tratamento cerrado e para o tratamento protalária teve um aumento de 70% isso pode ocorrer devido a presença dos espaços vazios que tem nos alvéolos e da pouca quantidade de pólen armazenado esses fatores é que induzem as abelhas a coleta do pólen já para a área de a variável cria aberta no mês de junho não houve também diferença significativa porém houve aumento na área de cria aberta nas duas regiões de realização do estudo 9% para o mês de junho no tratamento cerrado e de aumento e para o tratamento crotalária 136% de aumento já para o mês de julho cria aberta teve um aumento de 253% para a área de cerrado que foi a diferença significativa pois para a área de crotalária teve um aumento apenas de 36% para a variável cria fechada também não ocorreu diferença significativa entre os tratamentos mas teve um aumento de 1123% para o mês de junho para o tratamento cerrado e para o tratamento crotalária teve um aumento de 563% esse fato ele interliga com o fato de quanto maior a área de cria fechada em um favo a proporção tem de ser menor a área de cria aberta e assim vice-versa bom o que a gente tivemos de conclusão nesse trabalho os resultados demonstraram a preferência que as abelhas tiveram na florada da crotalária para o mês de junho aqui no tratamento crotalária já no mesmo mês para o tratamento cerrado elas tiveram preferência pela florada da alternântara já para o mês de julho a preferência delas foi pela família da voquise nos dois diferentes locais de estudo de realização do experimento foi a florada dominante para os meses avaliados já para as amostras de mel coletadas nos dois locais avaliados para o mês de julho também foi observada a participação da voquise como dominante a mesma família que teve dominância como mencionei do pólen que foi coletado nas abelhas também foi encontrado no pólen advindo do mel eu sugiro a confecção do catálogo polínico na região isso vai facilitar muito a identificação das espécies assim como a identificação precisa dos tipos polínicos objetivando conhecer quais as flores que as abelhas visitam para coletar os seus recursos e isso vai facilitar muito para os apicultores saber qual a florada é proveniente do mel que as abelhas coletaram para a relação de desempenho das colmeias foi possível observar que na área de cerrado proporcionou melhores resultados do que da área da crotalária bom os agradecimentos especiais primeiramente a Deus por estar aqui hoje com vida e com saúde foi muito foi uns anos aí tentando chegar até aqui graças a Deus eu consegui a dica que eu dou é não desista por mais que às vezes dá uma hora de desistir dá vontade de sair trabalhando ganhar dinheiro mas a gente tem que ter essa base a gente precisa agradeço a minha banca muito obrigado pela participação professor Cristiano professora Ana Luíza os professores Igor e Adriana do curso de zootecnia em especial a professora Eri minha orientadora foi uma mãe aí para mim a professora Eri e a professora Ana Luíza pela criação do projeto abelha aqui na universidade no curso de zootecnia que me ajudou muito com o aprendizado na área das abelhas ao laboratório de morfofisiologia as técnicas Suezla e laboratório de bioquímica a técnica Luciele pela realização da análise polínica aos alunos do projeto abelha que me ajudaram a construção e desenvolvimento do experimento na área das fotografias e a todos os professores do curso de engenharia forestal pelo ensino e a base para mim estar aqui hoje com vocês muito obrigado pela presença de todos vocês laboratório de manejo laboratório de manejo florestal da Universidade de Nova Iorque de Nova Iorque compareceu o docente Guilherme Pérez de Carvalho regularmente matriculado da disciplina Trabalho com Visão de Curso para apresentar e defender a monografia intitulada identificação polínica e avaliação do crescimento dos enxames de ápice melífera em diferentes pastos apícola em Jatair, Goiás examinadora perante a banca perante a banca examinadora constituída por Érica Peruto de Almeida presidente Cristiano Pérez Tuê examinador e Ana Luísa Guiarte Castro examinadora após a apresentação de arguções a banca examinadora deliberou segundo os critérios estabelecidos no regulamento do trabalho de conclusão de curso do curso de engenharia forestal da RGFG dos quais foram devidamente observados pelos membros da banca concluindo que o dissente foi aprovado Obrigado, obrigado Mas tem que corrigir né?